Olá, meus amores! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje é sábado, hoje é dia 9 de abril. Eu vou gravar pra vocês um vlog, o meu dia. Aqui hoje o Gabriel tá aqui comigo, que hoje não tem creche. E eu vou gravar aqui pra vocês, ele tá até aqui embaixo. Vou mostrar ele pra vocês, tá? Antes eu já peço que quem não é inscrito no canal, se inscrevam. Deixem o seu like pra me ajudar na divulgação do vídeo do canal. Vou deixar passando aqui embaixo também o meu Instagram, pra vocês me seguirem lá. Sigam muito, 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 muito pra me ajudar. Gente, não reparem, eu tô toda igual a maluca aqui. O cabelo, ó, não passa nem os dedos direito. A gente acordou ainda há pouco, são 8h30, 8h40, por aí. E a gente tá aqui, o Gabriel já tomou banho, já tá descalço, já tá sujo de novo. Eu já tomei meu café. Agora eu vou arrumar a casa, vou botar ele pra brincar daqui a pouco também. Vai vir um rapaz aqui, que ele vai colocar... Oi! Bebê! É? Você quer ver? Olha lá! Oi! Dá tchau, filho! Fala tchau, pessoal! Gente, daqui a pouco vai vir um rapaz aqui, que eu pedi pra ele colocar a tela na minha janela, que eu fico muito preocupada. A Gabriel tá muito esperta, sobe em tudo. E aí eu tenho uma janela aqui muito grande, eu moro no terceiro andar. Então eu vou pedir o rapaz pra vir aqui colocar. É aqui no meu quarto mesmo. Na verdade é onde o celular tá posicionado, que é a janela. Aí eu vou... Ele vai vir daqui a pouco aqui colocar, eu vou dar uma ajeitadinha aqui na casa, né? Passar uma vassoura. E é isso, tá? Chega de blá, blá, blá. E vem comigo. Fala assim, meu. Vem comigo! Ei, seu abusado. Olha, gente, eu fiz uma mudança aqui. A cama, ela fica encostada aqui. Aí a gente arrastou pra cá. Botou perto do guarda-roupa, não dá nem pra abrir as gavetas. Meu Deus do céu, o que ele tá fazendo aqui? Pro cara poder mexer aqui na janela. Aqui que é a minha janela, onde eu vou botar a tela de segurança. E é isso. Olha só, gente, vê se eu aguento com isso. Aí eu tô tentando deixar o quarto aqui um pouco arrumado, só pro cara poder mexer em paz. Aqui tá os brinquedos dele, mas ele não deixa. Eu arrumo um lugar, ele bagunça o outro. Mas tá demais, hein, filho? Tchau. 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 Deixa a mãe varrer agora o quarto. Deixa, bota aqui. Isso aqui é a caixa de remédio. Gente, é impossível, cara. Olha aqui, eu tô tentando varrer essa sujeirada. Mas esse menino não deixa. Alguém quer essa criança, pelo amor de Deus? Gente, sinceramente, às vezes eu fico com vontade de chorar, cara. Que parece que eu não dou conta. Será que isso é só comigo? Com todo mundo? Eu queria que alguém me dissesse se isso é normal. Gente, eu não tô dando conta. Olha, eu já arrumei os brinquedos. Ele tá bagunçando. Eu já varri aqui. Aí ele fica pedindo pão, fica pedindo bolo, fica pedindo colo. Aí eu ainda tenho que arrumar ali em cima, ó. Aqui tá uma zona. Peraí, deixa eu pegar ele aqui. Mamãe! O quê? Deixa eu pegar e mostrar pra vocês aqui o que eu tô tentando arrumar. Eu já varri aqui o chão. Aqui em cima tem que dar uma limpadinha aqui, ó. No forno. Olha a minha pia. Cheia de lousa de ontem da janta. Que não deu pra lavar. Tava muito cansada. Tenho que limpar o fogão. Isso é que são os panos que eu deixei de molho. Pano de prato. Ainda tá muito bagunçado. Só o chão que eu consegui varrer. Olha a mesa. Aqui em cima. A sala. Eu também dei uma varrida. Mas ele já jogou o copinho d'água dele aqui, ó. Aqui é minhas mercadorias. Ainda tem um banheiro. Ai, gente, tô muito cansada já. A oito e pouca da manhã eu já estou morta. E aí E aí E aí E aí E aí Gente, aqui, ó, tive que parar, porque olha só, gente, tá demais, gente, ó, tive que parar a louça pra poder olhar esse bebezão, eu vou ver se eu consigo botar ele pra dormir, porque senão eu não consigo fazer nada, olha minha cara, gente, não quero nem mostrar meu rosto, tô estressada, tô com dor de cabeça, gente, é muito cansativo, deixa eu botar o celular aqui na janela pra falar com vocês, gente, eu tô muito cansada, cara, ó, olha aqui que ele tá querendo, ó, peito, tá querendo peitinho pra dormir, eu vou ver se eu boto ele um pouquinho pra dormir, narizinho tá escorrendo, tá um pouco gripadinho, ai, gente, tô muito cansada, e o cara ainda não chegou pra colocar a tela, ai, só Deus! gente, tô aqui na saga, ó, toda descabelada, já fiz o feijão, agora eu vou fritar aqui, ó, um franguinho, tá bem temperadinho, ó, foi temperado ontem, ai eu vou fritar pra gente almoçar, meu marido tá trabalhando, ai eu vou fritar só pra mim, pro meu outro filho mais velho, o Renan, e pro Gabriel, o Gabriel, não sei nem se eu vou fritar ou se eu vou fazer um ovo mexidinho, que eu não gosto de dar nada frito pra ele, e ele tá aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha o que que esse garoto tá fazendo aqui no chão, mexendo no meu armário, gente, finalmente acabei a comida, ó, já botei a minha, o franguinho, batalhinho, gente, finalmente acabei a comida, ó, já botei a minha, o franguinho, batalhinho, já tá frita, tô tentando ser fitness, mas tá difícil, umas linguicinhas aqui, ó, do feijão, pro Gabriel botei os legumes, arrozinho, feijão e um franguinho, e aqui também tem umas batatinhas com cenoura, que eu vou botar no meu prato, meu filho já tá lá no, meu outro filho já tá lá no quarto almoçando, e o Gabriel tá aqui, ó, doido pra comer, calma, senta, vai cair, olha isso, gente, senta, filho. Oi! Gente, ele gosta muito de comer sozinho, então o que que eu faço? Eu pego um pratinho, ponho só um pouquinho de comida pra enganar ele, e o pratinho mesmo dele com a comida, eu deixo aqui, ó, eu vou dando aos pouquinhos, e ele vai se entretendo ali com o prato dele, isso pra ele poder comer melhor, porque se eu botei esse prato todo aqui, ele faz uma cagada e não come. Aí eu faço assim pra ele poder comer melhor, e eu tô comendo aqui. Agora a gente tá aqui, ó, na sobremesa, tô tomando um açaí, açaí não, é açaí com sorvete. Aí eu botei um pouquinho aqui pro Gabriel também, ó, mas é bem pouquinho, só pra ele não ficar com vontade, né, filho? Aí ele tá comendo bem pouquinho mesmo, gente, é só isso aqui, ó. Aí ele, como não come tão bem assim, sozinho, aí ele fica enrolando, tentando pegar, e nisso eu como o meu. Gente, vou separar aqui as coisinhas do Gabriel, que eu vou dar um banhezinho nele agora, que ele tá todo sujo de açaí, sorvete, vou preparar as coisinhas dele aqui, gente, o cara ainda não veio, ó, botar a proteção na minha janela, tava marcado pra 9 horas da manhã, ele me deu um bolo, diz ele que vai vir agora tarde, né, mas eu não sei, tô achando que não, e já tá pago. Mas enfim, vou separar aqui uma roupinha pro Gabriel, olha como tá a gaveta toda bagunçada, mas isso aqui é ele mesmo que puxa, que eu dobro tudo bonitinho, e ele puxa e faz essa bagunça na gaveta dele. Fecha, filho? Meu quarto tá todo zoneado aqui, ó, fica as blusinhas dele, vou pegar uma blusinha aqui pra pôr nele. É isso, vou botar uma roupinha simples, que ele vai ficar em casa mesmo, vou botar esse shortinho, com essa camiseta. Olha quem tomou um banho gostoso, meu gordinho! Tá com vergonha, é? Tomou um banho gostoso, né, meu filho? Agora eu vou botar as coisinhas dele que eu separei aqui, que ele já embolou tudo, né, passar um perfumizinho na colônia, que eu amo, gente, gente, não pode mostrar isso, meu filho! Aí eu vou passar essa colônia aqui, pra ele ficar cheirosinho, me dá isso aqui, garoto! 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 todo aqui, ó, olha pra mamãe, todo cheirosinho, mas tá querendo fazer bagunça, então fica feio. Gente, banhozinho check da tarde, olha minha unha! Banhozinho check, agora quem precisa tomar um banhozinho é a mamãe, né, que mamãe... Para, filho! Mamãe tá suja também, tá feia e nada do cara vir colocar a tela. Olha isso, gente, a pirraça! Olha isso, gente, a pirraça! Eu vou pegar a cama e tudo com o meu marido. Meu marido tá trabalhando, então, assim, eu tô bem chateada com isso. O Gabriel tá bem chatinho também. Então, eu vou finalizar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima!